Este é o bairro Sucupira. Quando do seu lançamento, há cerca de dois anos, este foi um projeto inovador na cidade de Uberlândia. Os Bolsões, para evitar justamente essa situação de alagamento. Mas aqui, no que se vê, no que se dá para perceber nas nossas imagens, é que o alagamento continua. Olha só. E olha que agora o sol está quente. Já choveu demais pela manhã desta segunda-feira em Uberlândia. Eu estou exatamente às 3h10 da tarde, aqui, ao lado do Bolsão, para mostrar para vocês que não está funcionando. E vou do lado de lá. O desrespeito é muito grande. O vandalismo nem se fala. Os Bolsões que foram criados, pode ver que a imobiliária, na época, nós participamos desse projeto pioneiro e inovador, que aqui é uma área muito plana, e colocou-se alambrado. Até uma cerca viva foi colocada. Mas agora não tem nenhum metro de tela. Não tem nada. E se a gente observar do lado de lá, do lado da 452 ali, a rodovia, até postes chegaram a arrancar. E o Bolsão está aqui, olha aí. Cadê a água? O objetivo, o projeto inovador, pioneiro, eu repito, que nós participamos naquela época do lançamento desse projeto, o bairro Sucupira, era justamente para isso. Mas o que a gente observa aqui é que a água não tem acesso para o Bolsão. Até vou lá na frente. Vamos lá, Kebs. Anda, suja a botina. Vamos lá. Esta é uma das escadas de acesso, da captação da água de chuva, aqui, dessa via que dá acesso ao presídio Jacir de Assis. Mas provavelmente está entupido ali a boca, né? Porque agora, eu repito, o sol está quente e o volume de água já baixou muito, mas muito mesmo. O projeto é ótimo. Agora o que falta é manutenção. Sem o alambrado, porque furtaram. Sem os postes. E é nos dois bolsões que tem aqui, nesse projeto pioneiro, da imobiliária no bairro Sucupira. Estamos de olho. Atento. Programa Linha Dura ajudando a fiscalizar. Mas paciência, né? Ao lado da cadeia, furtar a tela.